Olá, meu nome é Luiz Guilherme e meu número é 008. Eu sou candidato a deputado jovem para representar o Nordeste de Santa Catarina. Mas eu não estou aqui apenas para conseguir objetivos pessoais ou criar projetos que visem apenas uma única ideologia. E sim, em prol da democracia geral e da liberdade de expressão. Eu estou aqui também para priorizar a educação e a cultura. Para que as duas cresçam juntas e formem cada vez mais jovens com pensamentos livres e próprios. E que busquem uma sociedade livre de qualquer preconceito. Eu também quero priorizar e investir na arte. Visto que em nosso território, conhecido pelos festivais de música e dança, temos pouco acesso, gratuito e de qualidade para as pessoas que buscam e se interessam. Lembre-se, dia 20, Luiz Guilherme, 008. Tchau, tchau.